A polícia militar vem diariamente prendendo traficantes e está retirando os entorpecentes das ruas Mas a falta de medo pelas leis do Brasil, que são brandas E também a ousadia, cada dia maior dos criminosos Tem feito aumentar o número de pessoas vendendo drogas E logicamente a prisão desses miliantes subiu Vamos ver, roda o VT Três Lagos foi movimentado também no setor de tráfico de drogas Tivemos três ocorrências registradas nesta quarta-feira A primeira foi no presídio de segurança média Onde dois homens tentavam jogar entorpecentes para o interior do local Foram avistados por policiais militares e repreendidos Os mesmos ao perceberem que os policiais estavam a caminho Eles fugiram numa mata, mas deixaram para trás uma sacola Com sete quilos de maconha, 990 gramas de cocaína, três aparelhos celulares, três carregadores e também três fones de ouvido Já no Flamboyant, zona sul de Três Lagos, um homem já conhecido no setor policial foi abordado Com ele, durante revista, os policiais encontraram dez trouxinhas de maconha No final da tarde, a ocorrência de tráfico de drogas que foi registrado desta vez foi no bairro Vila Verde Uma mulher que vendia entorpecentes na rua C acabou abordada pelos policiais militares Indagada se ela estaria fazendo venda de entorpecentes porque ela já era investigada, a mesma negou Só que durante revista no local onde ela estava, os policiais encontraram uma sacolinha com 20 porções de crack E uma pedra bruta de crack pesando 10 gramas A mulher confessou ser dona do entorpecente, ter pago 200 reais e que iria lucrar aproximadamente mil reais com a venda do mesmo A mulher recebeu voz de prisão e foi trazida para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Ainda, na data de ontem, os policiais militares de Tras Lagoas, Selvíria Inocência e a Polícia Civil de Selvíria Conseguiram apreender 300 quilos de maconha que seriam transportados do Paraguai para Uberlândia, Minas Gerais Um carro que estava transportando a droga deu pane e precisou ser rebocado pelo carro dos batedores Os policiais militares receberam a informação e fizeram o cerco No distrito de Vestia, os policiais encontraram o carro do batedor com os quatro desenvolvidos Após uma conversa rápida, eles confessaram o tráfico e mostraram onde estava o carro com o entorpecente A Polícia Civil fez a coleta de impressões digitais e liberou o local para a Polícia Militar Que após abrir o carro, constatou que o porta-mala havia 308 tabletes de maconha 300 quilos do entorpecente Os quatro receberam voz de prisão, foram levados para a delegacia daquela cidade E posteriormente transferidos as mulheres, duas, aqui para o presídio feminino E os dois homens para o presídio de segurança média de Traslagoas A droga apreendida foi levada para a sede da Polícia Federal e posteriormente será incinerada O carro já está apreendido no pátio do Detran